Fala galera do YouTube, beleza? Bom, hoje estamos aí para trazer para vocês mais um comparativo de placas As placas que a gente escolheu hoje para trazer é da série 300 Mais uma da série 300, só que dessa vez é a plaquinha de entrada A gente vai fazer uma comparação com VGA mais de entrada ali Esse modelo em específico que é o modelo mais básico da série 300 Que é a R7 360, nossa parceira Safir Modelinho com sistema de refrigeração diferenciado Conta com 2GB de memória Um clock mais alto, o overclock dela é de 1060MHz É um modelinho bem bacana Bem diferenciadinho E é um modelinho mais básico, R7 360 A gente vai trazer ele com concorrente direto ali na faixa de preço E na faixa de desempenho a AMD colocou ela ali para concorrer com a GTX 750 NVIDIA O modelo que a gente vai usar aqui também É um modelinho com overclock ali de fábrica É um modelinho com sistema de refrigeração já diferenciado Modelinho da Zotac Assim, já de cara, o que a gente vê de diferença é o tamanho Se você for comparar as duas placas aqui Deixa eu pegar para vocês dar uma olhada A diferença é bem grande A gente tem que ver se no desempenho isso vai influenciar muito Porque pode ver o PCB dela é bem maiorzão Uma placa bem maior Hoje no lançamento, se a gente for olhar a R7 360 Com valor um pouquinho mais caro Mas é por seu lançamento A diferença nem é tão grande se a gente for olhar A diferença de menos de R$100,00 pelo que eu pude olhar no nosso site Até que os produtos ali abertos A diferença ali fica entre R$80,00 e R$100,00 Dependendo do modelo que a gente escolher Por enquanto a gente só tem disponível da Safiri, da R7 360 E é o que a gente vai usar para teste aí para vocês Vou dar uma repassada aqui na bancada para vocês relembrar A bancada a gente fez algumas alterações ali também Então é bom a gente repassar de novo para vocês Nossa bancada aí com i7 4790K Trabalhando a 4.7 em overclock Placa mãe a gente alterou A nossa placa mãe que era da bancada antiga Agora a gente está usando uma G1 Sniper Uma M5 Placa mãe padrão ali tem um sistema de áudio bem diferenciado Vai conseguir suportar a nossa configuração tranquilamente Não vamos ter problema quanto a isso Cooler que a gente está usando para refrigerar a máquina É um ETH 3.0 da nossa parceira Tremel Take Radiadorzinho de 120mm padrão Memória que a gente está utilizando na bancada São 8GB de memórias Nossa parceira Kingston É um modelinho da HyperX O modelo Fury Pichal Team Edition Exclusividade da Pichal São 8GB de memória Dois pentezinhos de 4 Trabalhando a 1866MHz Com o cooler preto Padrãozinho ali Vamos ver Para armazenamento a gente não está usando só o HD de 1TB A gente está usando nos outros vídeos A gente pegou e deu uma acelerada ali Que estava bem complicado fazer todos os testes com o HD Então a gente colocou um SSD ali O SSD que a gente escolheu é um SSD PCI Express Da nossa parceira ASUS É um RAID-R de 240GB Vai garantir velocidade de sobra Ele faz um RAIDzinho ali dentro dele Numa controladora diferenciada da ASUS Então vai ser bem tranquilo Vai dar um boost ali Vale lembrar que isso aí não vai influenciar nos jogos principalmente Então vai estar bem tranquilo quanto a isso Um HD de 1TB Para a gente armazenar alguma coisa mais pesada Que dê para a gente jogar O histórico de vídeos que a gente vai fazendo A gente vai jogando tudo ali para dentro Para a gente poder fazer a edição depois Fonte da nossa parceira EVGA Uma fonte 1000W G2 Gold Fundo modular da nossa parceira EVGA Bancada padrão IDGB Fornecida pela nossa parceira Os testes vão ser rodados todos em Full HD A gente vai usar uma placa de captura externa Para não tirar nem um pouco de desempenho ali Da nossa máquina Ela está jogando os dados ali todo para o cartão de memória Então quanto a isso Vocês podem ficar bem cegados Que o desempenho é o desempenho real Da configuração toda O pessoal lá cobrou A gente fazer teste com processadores AMD Mas o intuito desses testes Que a gente está fazendo É de ver o máximo desempenho da placa de vídeo Então se tiver uma diferença Para menos de um processador AMD Para um Intel Significa que ele não está aproveitando 100% da placa de vídeo Então o nosso intuito é ter 100% Do desempenho da placa de vídeo Então a gente pegou um i7 Que é o processador maior stop Que a gente consegue hoje ali E ainda fez um overclock Para não ter só aquele gargado de núcleos Mas sim de um clock maior Então a gente colocou ele para 4.7 Então por isso que a gente não está trazendo Processadores AMD por enquanto A gente vai trazer testes comparativos Com processadores AMD Mas sempre vai ser em vídeos separados Provavelmente vai ser Uma placa de vídeo aqui Com vários processadores sendo testados O teste fica justo para todos Para a gente saber o resultado de todas E ter uma comparação bem show de bola Para vocês Não faltou a passada da bancada Então agora vamos para os testes Aquilo que o pessoal está esperando Então vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que vale a gente ver ali é os FPS mesmo A questão do uso da placa de vídeo ali A gente pode ver ali, eu tô olhando aqui na comparação Já dela ali, coloquei ela já lado a lado ali Pra poder montar a tabela pra vocês As duas ficaram muito igual Em alguns testes, a R7 360 ganhou Ganhou por questão de 5 FPS no máximo Em outros testes ali A GTX 750 ganhou também Por questão de 5 FPS E ficou nessa briga ali Era dois jogos, uma ganhava Dois jogos, a outra ganhava E ficava nessa briguinha ali Então dá pra ver que as duas placas São bem parecidas mesmo no desempenho Pontos que a gente pode fazer aí pra vocês mostrar A questão da alimentação A R7 750 não precisa de uma alimentação É só você plugá-la na sua fonte Que ela vai funcionar tranquilamente Tem um TDP um pouquinho menor As temperaturas a gente viu que ela começa O teste mais fria Mas na temperatura máxima ali As duas placas foram iguais, né? Já a R7 360 tem uma alimentaçãozinha de 6 pinos ali Então a tua fonte precisa ter uma alimentação de 6 pinos Ou você vai desadaptar com o Molex Tem um TDPzinho um pouquinho maior, né? Uma placa de vídeo dessa aqui Qualquer fontezinha mesmo você já coloca Essa aqui eu recomendo pelo menos uma de 360 watts Ali de boa qualidade Bota uma Cougar 360 ali Que vai estar tranquilo, uma SL, né? Ou uma EVGA 430 Isso pra qualquer uma das duas eu recomendo ali, né? Já pra você ter uma maquininha mais tranquila Ter uma folguinha, né? Outro ponto que vale avaliar ali é o preço, né? A questão do preço Porque a R7 750 tá na faixa de R$50 Depende do modelo, né? R$80 mais barato que a R7 360 Mas isso vai mudar ainda Porque a gente tá no primeiro lote da R$360 Então os preços vão ser atualizados Vai vir com dólar diferenciado Então provavelmente o preço das duas vai igualar Isso eu tenho quase certeza E se a NVIDIA não jogou o preço um pouquinho mais lá embaixo ainda Daí vai ficar um pouquinho mais difícil a comparação, né? A questão da multi-GPU, né? A R750 ela não suporta uma segunda placa, né? Já a R7 370 ela tem uma pontezinha aqui pra crossfire Então você vai poder jogar uma segunda placa Então nessa aqui você fica preso ao desempenho dela Já nessa aqui se você tiver uma placa-mãe no mínimo ali Uma B835M Ou uma B75M que seja Você já consegue fazer um crossfire, né? Então com uma B85, dizendo assim Numa geração atual aqui, né? Uma B85 você já consegue fazer um crossfire bem tranquilo Que é uma placa-mãe de R$250 a R$300 Vai funcionar tranquilamente, né? Tamanho das duas aqui, ó Comparando aqui também tem a diferença de tamanho, né? Depende do tamanho do teu case aí Vai ser a placa que vai colocar na sua máquina, né? Vale lembrar que a R7 360 não trabalha com boost, né? Então ela tem o clock máximo ali dela Que é aquele clock ali que ela vai ter Aquele ali vai ser o máximo dela Já a GTX 750 ela trabalha com o GPU Boost 2.0 Na placa-mãe, só tem o DDP baixo Enquanto a temperatura dela estiver tranquila Ou tiver uma temperatura baixa Ela vai subir o clock mais e mais, né? O maior clock que a gente viu aqui foi em 1163 Que é bem acima, se você for pensar, né? É um overclockzinho legal até Em cima do clock boost dela que seria o padrão, né? Que seria de 1111, se eu não me engano, né? Que é um clockzinho até que legal As duas modelos são um overclock ali Então eu acredito assim que vale a pena a gente esperar um pouco Amadurecer ali os drives das placas O preço estabilizar também ali pra gente ter uma ideia melhor, né? De como que vai ficar a comparação de questão de custo-benefício, né? De valor Porque no desempenho as duas placas foi igual, né? Se a gente for ver o custo-benefício então hoje Seria a GTX 750 por ter um preço um pouquinho menor E apresentar um desempenho igual, né? Vai depender do jogo que você vai jogar mesmo Porque teve o jogo que ela ganhou Teve o jogo que ela perdeu, né? Pra lembrar qualquer uma das suas placas Você vai achar que consegue rodar todos os jogos A gente testou em jogos aqui mais pesados As duas placas Mas vale lembrar que principalmente a R7 360 e a R750 A gente sabe ali Até a R750 TI se você for olhar ali também Entra nessa faixa assim, né? De jogos mais MMO Jogos online Jogos mais leves, né? Você joga um CSGO Alguma coisa do tipo Um Dota Um LoL, né? Jogos desse tipo ali São jogos que elas foram feitas mesmo, né? Jogos que você vai conseguir rodar ali no máximo 80 FPS, 70 FPS Então é aquele ali O mercado que ela foi feita pra trabalhar, né? A gente testou em jogos mais pesados aqui Só pra vocês terem uma ideia Então ela rodando esses jogos daquela maneira ali Provavelmente ia rodar todos esses jogos tranquilamente, né? E também a gente viu ali que Em alguns jogos a gente colocou no médio Em outros a gente colocou as texturas um pouquinho mais baixas Mas assim, mantendo uma qualidade boa Então rodando naquela maneira de FPS Então provavelmente se você reduzir um pouco lá Colocar no LoL ou alguma configuração Reduzir algum filtro Um filtro de antirrilhamento Alguma coisa do tipo Você vai conseguir mais FPS ainda Então o jogo que você tá rodando aqui A 40 FPS Provavelmente você vai conseguir rodar a 60 Pra você diminuir algum filtro, né? Vale lembrar ali Obrigado pelo apoio do pessoal Nos últimos vídeos ali A gente viu o feedback, né? A gente não esperava tanta view Tanto feedback ali do pessoal A gente gostou bastante lá O pessoal deixando realmente bastante opinião E é isso que vale pra gente, né? O pessoal deixar a opinião lá embaixo Fazer uma discussão sadia lá, né? Deixar sempre a opinião Se você acha que tem que melhorar o teste Se acha que tem que tirar alguma coisa Do nosso teste ali O desempenho da placa, né? Vai lá embaixo Pode discutir à vontade lá E sempre deixar a opinião Sobre o nosso trabalho Que dá pra gente melhorar Que dá pra gente trazer aí demais Pra vocês, né? Se vocês gostaram do teste ou não Eu vi que o pessoal falou do TIF lá, né? Que tá meio bugado ali Então a gente tirou o TIF Da sequência de testes Adicionou o Valen benchmark ali Nos próximos testes Eu vou tentar adicionar o Far Cry ali pra vocês Então vou pegar o Far Cry lá Vou arrumar uma metodologia legal ali Um lugar no mapa Que deve fazer bem certinho ali pra vocês E vou colocar o Far Cry nos testes ali Nos próximos vídeos, provavelmente, né? Então se você gostou aí do vídeo Deixe seu like Adicione os favoritos aí Compartilha pra todo mundo aí, né? Espalhe nas redes sociais Aí no geralzão aí Onde vocês quiserem Tem aquele cara lá que tá na dúvida ali De se a GTX 750 ou a 360 Que ele vai comprar ali Manda esse vídeo ali pra ele Que dá pra ele ter uma ideia boa ali, né? Da questão, pelo menos do desempenho, né? Do preço A gente tem que esperar um pouquinho mais aí, né? Então eu acredito que não ficou nenhuma dúvida ali pessoal Então até a próxima Tchau! Tchau!